E pra você que gosta de ficar bonita, quer ficar de bem com a vida, com a autoestima, lá em cima, tem que conferir os produtos da Catarina e Rio. É verdade, gente. Aqui a Keitiane, que é representante dessa marca aqui em Manaus, vai falar um pouquinho do que tem aqui na loja, quer dizer, no seu centro técnico de maquiagem. Tudo bom? Tudo bom, querida. Obrigada pelo convite mais uma vez. Bom, o nosso centro técnico aqui em Manaus, ele tem um diferencial. O aluno que vem fazer o curso aqui, ele não precisa se preocupar com o material, na compra do material. O material é todo da escola. O aluno, ele aprende a usar os produtos e os acessórios corretos pra maquiagem. Ai, que legal. Então, eu vou mostrar pras pessoas que tem em casa o que você tem aqui pra gente. Mostra cada detalhe. A gente começa desde a preparação da pele, tá? Que já vem com a limpeza, com a higienização. A linha de preparação da pele, que a preparação da pele vem ou pão stick, ou base, ou pão compacto, ou panqueque, ou pão facial. Ai, a gente vai ensinar o aluno a utilizar o produto específico pra aquele tipo de pele. Tanto a pele pra ficar carregada, ou a pele pra ficar mais discreta, não é? É, porque existem vários tipos de maquiagem. Por exemplo, no seu caso que trabalha com vídeo, a maquiagem tem que ser um pouquinho mais carregada. Pra quem trabalha com passarela, é outro tipo de maquiagem. Pra quem vai pra um evento formal, informal, é outro tipo de maquiagem. Então, a gente tem a linha completa pra ensinar pro aluno o que ele pode estar fazendo em cada evento, em cada ocasião. Aí, depois da preparação da pele, a gente tem toda a linha de sombras, que são as sombras compactas, sombras iluminadoras, as sombras fluorescentes. Aí, a gente ensina o aluno a estar utilizando. Aí, também tem a nossa linha aqui, a linha artística, que são o uso dos glitters, das maquiagens à prova d'água. Os lápis, as nossas máscaras de cílios à prova d'água. Batom de todas as cores que você possa imaginar. A gente tem tudo que o profissional precisa pra aprender a se automaquiar e a maquiar o seu cliente. Por que Catarina e Rio, de não as outras marcas? Olha, a questão é, não quer dizer que a Catarina e Rio seja o melhor. É que a Catarina e Rio, ela tem uma diversidade de cores, a textura dos produtos, o tempo de duração, a nossa maquiagem, ela dura de seis a oito horas. Esse é o diferencial da marca. Não quer dizer que a marca seja melhor do que as outras. Ai, que legal. Então, vamos aqui na outra mesa, vamos aqui mostrar pra gente. Olha só que detalhe. Gente, ela só fica encantada com essas cores flor, que é a onda do momento, né? É, hoje a tendência são as sombras fluorescentes, que são as sombras que elas realçam na luz negra. E a nossa paleta nova, que é lançamento, a gente tá mostrando em primeira mão aqui no teu programa, que são as sombras novas, que veio amarelo, laranja. Vocês trabalham com cílios também coloridos? Eu tô olhando ali, pode pegar um pra gente mostrar? Olha só. Você tem venda de cílios coloridos aqui? É, nós temos o distribuidor, que é a loja de cosméticos que tem na Saldanha Marinho. Lá tem todos os cílios. A Catarina Rio, especificamente, ela usa, a gente faz a venda de cílios bem grande. Pra quem faz passarela, editorial de moda, a gente tem bastante cílios. Pessoal de teatro, né? De teatro, a gente tem os cílios coloridos. Além dos cílios simples, que são os cílios pra você com maquiagem já social. Obrigadão, tá, Ketiana? Tudo de bom. Parabéns pelo seu trabalho. Dá o endereço daqui, do Centro Técnico e o telefone. É, o nosso endereço, ele fica aqui na Constantino Nery, 649, bem facinho, em frente ao terminal. Nosso telefone é o 3233 7510. Se você quer ser um profissional de sucesso, venha conhecer Catarina Rio. É isso aí, gente. Brantela Mágica, Programa Close. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho